Mas se vocês também quiserem, a gente pode tá... Ah! 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 Quase! Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Vocês tão bom? Como é que foi de Natal? Como é que foi de Ano Novo? Deixe aqui nos comentários onde que você passou o seu Natal. Nossa, eu sou o assassino. Não, eu não. Hilary é o assassino. Galerinha, vamos lá. A gente tá no jogo aqui. Sobreviva ao assassino. E aí, vocês têm feito muito vídeo? Vocês tão pra casa de parente? Vocês tão passando a férias em algum lugar? Deixe aqui embaixo nos comentários aqui que eu vou te responder. Vou te dar coraçãozinho. Vamos lá que o assassino daqui a pouco vem, galera. Eita. Cadê o assassino? Cadê? O assassino chegou. Tem que correr dele, hein? Ah, ele faz gente. Ali, 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 ali. Meu Deus. Corre. Só corre. A gente tá num parque. Sobreviva ao assassino. Não, vem atrás de mim, não. Vem atrás de mim, não. Não, 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 não. Vamos pegar esse aqui. Vamos ver se eu consigo pegar esse aqui. Consegue pegar, pegar, pegar. Pegamos. Cadê ele? Tem que tomar muito cuidado, galera. Tem que tomar muito cuidado com ele, senão ele pega a gente. Galerinha. Passando pra avisar que os vídeos vão voltar ao normal de segunda a sexta-feira, beleza? É que a gente aconteceu muita coisa nesse final de ano com a gente. A gente teve viagem. A gente se mudou. A gente tá com um estúdio novo aqui. Esse aqui é o... Esse vídeo que eu tô gravando são os vídeos ainda no estúdio antigo. Mas em breve, se vocês quiserem, eu trago pra vocês verem aqui o estúdio novo, beleza? A gente vai se mudar pra lá e vai ter bastante gameplay. E olha só, vocês que são inscritos no canal, se quiserem vir jogar aqui na casa do Tio Cebola, deixe aqui nos comentários que eu vou tá fazendo um sorteio. Se você mora aqui perto da minha casa, pra vir conhecer a minha casa, vir conhecer o estúdio, pra gente poder gravar uns vídeos aqui. Cadê ele? Cadê? 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 Vamos pegar esse aqui, ó. O E agora, apertar o E. Pegamos. Lata de gasolina, né? E aí, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu coloco vocês no sorteio. Fazer uma visita. E se vocês quiserem outra coisa. Vídeo de vlog. A gente tá gravando bastante vlog aqui, pro outro canal nosso. Mas se vocês também quiserem, a gente pode tá... Ah! 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 Quase! Conversando com vocês lá. Quase que ele me pegou, vocês viram? Meu Deus do céu. Eu fiquei com medo, galerinha. Fiquei com muito medo. Cadê ele? Vamos achar mais itens. Vamos procurar mais itens. A gente tá aqui no parque de diversão. Faltando dois minutos pro jogo. A gente tentar vencer esse fuja do assassino aí. Pera aí. Aqui mais um item aqui. Vamos ver se ele tá vindo. Tem que olhar pra trás agora. Agora a gente tá meio... Tentar ajudar alguns amigos aqui. Né, galera? Vamos lá. Apertar o E. Pegamos. Lâmpada quebrada. Vamos ver se a gente consegue ajudar uns amigos lá. Então, galerinha. Se vocês quiserem vídeo de vlog, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar trazendo vários vídeos de vlogs pra vocês. Tem vídeo da viagem. Tem vídeo do setup novo. O nosso PC Gamer novo. Também a gente tá quase acabando de montar ele. Vai ser um super PC. E, ó, ali vou trazer novidade pra vocês, hein? Vai ter novidade aqui no canal pra quem é inscrito. Só vai valer pra quem é inscrito, tá, galera? Se você não for inscrito, não vai valer concorrer a esse super prêmio, tá? E eu tô planejando bastante coisa pra vocês aqui. Então tem que tá inscrito, assistir os vídeos, compartilhar pro amiguinho, pra mamãe, pra papai, pra titio, pra vovô. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Yes. Ih, alguém, alguém foi pego, hein? Foi pego. Um minuto. Cadê ele? Vamos caçar itens. Aqui é um item aqui, ó. Mais um item aqui. Galera, eu tô olhando pra baixo aqui porque o meu teclado tá aqui embaixo. Coteleiro enferrujado. Vamos lá. Tem alguma coisa nas barraquinhas, será? Não, nas barraquinhas não tem nada, não. Ai, que susto, menino. Aqui, aqui, aqui. O que que é isso? X, né? E o E. Smartwatch. Vamos ver as horas, galera. Que horas são? Que horas são, hein, galerinha? Galerinha, vamos trazer bastante novidade pra vocês. Então tem que tá inscrito no canal, tá, galera? Saída. Vamos lá. Pediu pra gente ir pra saída. Só que cadê o bandidão? Cadê o assassino? Tem que tomar cuidado com ele. Ai, meu Deus. Cadê? Pra cá. Pra lá. Tô indo pro lado certo. Mais pra... Ele nos pegou, galerinha. Então, se inscreve no canal, deixa seu like e vem jogar com a gente. Sobreviva ao assassino. Infelizmente, ele pegou a gente nos últimos segundos aí. Tchau, tchau, galerinha. Até a próxima. E fui! Se inscreve no canal, deixa seu like e vem que vai ter muita surpresa pra vocês. Tchau, tchau! E o pior que a gente tá aqui, nessa parte aqui, ainda tá cheio de coisa de Natal aqui ainda, hein, galera. Olha só. Foi gravado muita coisa aqui, hein. Olha, ainda tá em tema de Natal. Quando será que eles vão tirar esse tema daqui, hein? Tchau, tchau.